Tenha fé, querido, só a vitória vai chegar, Jesus tem que ser o dono do seu coração, da sua casa, do seu trabalho, na sua escola. Coloca Jesus em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas em sua vida. Amém? Jesus é o dono do lugar, Jesus é o dono do lugar. Tenha fé, tenha fé, só a vitória vai chegar, Jesus é o dono do lugar. Tenha fé, tenha fé, só a vitória vai chegar, não importa onde tu esteja, meu irmão é só aclamar. Tenha fé em Deus, que ele vai te levantar, não importa a circunstância que você vai se encontrar, Jesus ele te ama, ele é o dono do lugar. Jesus é o dono do lugar, Jesus é o dono do lugar. Tenha fé, tenha fé, só a vitória vai chegar, Jesus é o dono do lugar. Jesus é o dono do lugar. Tenha fé, tenha fé, só a vitória vai chegar, são grandes as batalhas que temos que enfrentar, no nosso dia a dia não tem como evitar. Mas Deus me disse, filho, pra que se assustar? Dobre o seu joelho e comece a orar, porque eu vou na frente, eu sou o dono do lugar. Jesus é o dono do lugar, Jesus é o dono do lugar. Tenha fé, tenha fé, só a vitória vai chegar, Jesus é o dono do lugar. Tenha fé, tenha fé, só a vitória vai chegar. Tenha fé, tenha fé, só a vitória vai chegar. Tenha fé, tenha fé, tenha fé, só a vitória vai chegar. Tenha fé, tenha fé, tenha fé, só a vitória vai chegar. Não importa onde tu esteja, meu irmão é só clamar. Tenha fé em Deus, que ele vai te levantar. Não importa a circunstância que você vai se encontrar. Jesus, ele te ama, ele é o dono do lugar. Jesus é o dono do lugar, Jesus é o dono do lugar. Tenha fé, tenha fé, só a vitória vai chegar. Jesus é o dono do lugar, Jesus é o dono do lugar. Tenha fé, tenha fé, só a vitória vai chegar. São grandes as batalhas que temos que enfrentar No nosso dia a dia não tem como evitar Mas Deus me disse, filho, pra que se assustar? Dobre o seu joelho e comece a orar Porque eu vou na frente, eu sou o dono do lugar Jesus é o dono do lugar, Jesus é o dono do lugar Tenha fé, tenha fé, sua vitória vai chegar Jesus é o dono do lugar, Jesus é o dono do lugar Tenha fé, tenha fé, sua vitória vai chegar Tenha fé, tenha fé, sua vitória vai chegar Tenha fé, tenha fé, sua vitória vai chegar Tenha fé, tenha fé